Olá pessoal, bem-vindos ao canal. Tô aqui no City tirando uns dias e tô aproveitando aí pra gravar alguns vídeos. Hoje eu vou falar sobre violão baby. Você tá pensando em comprar o violão baby, mas não sabe se vale a pena? Será que você não vai se arrepender? Então se você está chegando agora no canal, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações, porque aqui você vai ter opinião honesta. Então vamos pro vídeo. Então pessoal, o pessoal me pergunta muito no canal, violão baby, qual é bom? É o meu primeiro baby, o que eu faço? Como é que eu compro? Antes de comprar você tem que levar em conta alguns detalhes. Primeiro, violão baby você tem que estar consciente de que é um violão que tem escala pequena, uma escala estreita. Então se a sua mão é muito grande, se você tem dedos muito largos, eu não aconselho, não vale a pena. Pra vocês terem uma ideia, eu já tive aluno com o dedo tão grosso, tão grosso, que pra fazer a nota lá no violão tinha que usar dois dedos. Então, inclusive eu fiquei quase traumatizado, nunca esqueci daquele aluno. Ele usava dois dedos e pressionava um contra o outro. O dedo do homem parecia uma salsicha longuete, depois que você aquece no fogo, sabe? Que estufa, aquela coisa linda, era o dedo do aluno. Então, se você tem um dedo assim, um pouco avantajado, não aconselho. Gente, como é que vai se falar sério do dedo do ser humano nessas condições? Bem, mas nesse caso aí tem que ser um violão de braço largo, não tem milagre. Então, antes de tudo, o que eu aconselho? Vai pegar um baby? Vai em alguma loja, experimenta. Veja se a sua mão vai achar condição de tocar. Não adianta ter um violão pra bonito. Não adianta, você vai botar dinheiro fora. Daí, bom, mas eu quero um baby, eu acho que eu tenho condição de usar um baby. Então, opte aí por um que tenha um bom custo-benefício. Aqui no canal tem algum avaliado, não botei muitos ainda, porque é um violão que tem menos saída, então vem menos também pra gente, pra luteiria. Mas eu acho um violão aí, como um violão secundário, eu acho viável. Se é o seu primeiro violão, eu não aconselho. Aconselho um violão tamanho padrão, né? Ou um 4x4, que é o violão padrão estudo. Mas não inicie com um baby, se você é uma pessoa adulta, com 1,70m ou mais principalmente. Então essa é a dica do violão baby. Espero que você tenha gostado. Se gostou, deixa o like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. Obrigado pela audiência, obrigado pelo carinho e até o próximo vídeo. Obrigado pela audiência, obrigado pelo carinho e até o próximo vídeo.